Na manhã desta quarta-feira foram entregues 300 panetones de Natal aos pacientes em tratamento no Hospital do Câncer em Pato Branco. O presidente do Conselho da Fundação, Osmar Gabriel, e o presidente da Fundação, João Buzetti, representaram a diretoria na entrega. É um significado muito grande para nós entregar a vocês o panetone, porque é um momento de alegria. E eu sempre digo que vocês é a nossa segunda família, se estão agregados a gente, e nós procuramos sempre dar conforto necessário em busca de equipamentos de alta resolução. Para nós é uma grande satisfação estar hoje entregando um pequeno reconhecimento de um presentinho, não é presente, mas sim um sinal de que a pessoa acometida desse mal, que é o câncer, ele sinta-se vivo novamente, diz, opa, estou recebendo algo, é sinal que eu ainda estou vivo. E nós fazemos questão que esta data se repita muitas e muitas vezes. Os pacientes receberam com alegria o presente de Natal. Legenda Adriana Zanotto